Música Eu sei que não estou só O que dizem sobre mim Não pode se cruzar Nunca não Venha em Deus Amor Me planta em mim Teu querer Deus impossível Não desistir de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer Deus impossível Não desistir de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer Deus 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 Antes que não Sua voz me encoraja por mim Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai te abrir Eu sei que não é confronto E o que dizes sobre mim não pode te frustrar Vem lá em meu lado Contra em mim teu ser Deus impossível Deus desceu de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer Deus impossível Se alguém desceu de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer Deus impossível Levante suas mãos comigo Deus impossível Declare isso em nome de Jesus Aleluia Deus impossível Ele está em mim Deus abençosa Ele tem uma vida Ele quer fazer façada Ele tem uma vida Ele tem uma vida Deus, Deus, Deus impossível, Deus impossível, Deus impossível, com aleluia, Deus impossível. Amém.